Música Estamos de volta para falar sobre um benefício criado pelo Hospital Getúlio Vargas, mutirões cirúrgicos que ajudam a eliminar as filas de espera. Para falar mais sobre esse assunto, aqui conosco no estúdio, o diretor do Hospital Gilberto Albuquerque. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores também desse canal. Vamos explicar para a população o que são esses mutirões cirúrgicos. Esses mutirões são assim, existe uma demanda no Hospital Getúlio Vargas que é deambulatório. O paciente vai, faz a consulta, precisa de uma cirurgia, a equipe solicita os exames pré-operatórios e ele aguarda o agendamento da cirurgia. Outro paciente é aquele que está internado em algum dos outros 106 hospitais do interior. Ele internou, precisa de um procedimento cirúrgico, não dá tempo de esperar o ambulatório, porque o trânsito é mais lento. Então ele vem transferido diretamente para o Hospital Getúlio Vargas e assim a gente realiza o procedimento dele. Então nós temos dois tipos de pacientes. Nós temos aqueles pacientes que complicam durante a espera ou complicam por um procedimento cirúrgico, eles também retornam ao hospital. Então essa demanda, ela preenche o espaço que o hospital tem para internar e o centro cirúrgico para operar. Então quando a gente chega no sábado e domingo, essa área fica com uma quantidade de pacientes menor do que ela tem condições de receber. Aí a gente aproveita o sábado, realiza vários procedimentos cirúrgicos, para que a gente possa reduzir a fila do ambulatório, a fila dos que estão internados esperando no interior, e ele possa dar maior resolutividade e aproveitar o espaço do final de semana que a gente utiliza. A gente opera no sábado, na alta do domingo, a sua grande maioria. Quais são as especificidades, os procedimentos realizados nesses mutirões? Aí varia conforme a demanda do momento. Nesse mês de junho que nós tivemos as quadrilhas, você tem muito acidente de moto. Você tem pacientes que precisam de cirurgias ortopédicas, bucomaxilos e neurológicas. Então nesse caso, a gente realizou quatro mutirões exclusivos da ortopedia, porque a demanda nesse período foi maior. Nós vamos ter período em que existe uma demanda muito grande por otorrino. Então no último final de semana nós fizemos aí 30 procedimentos cirúrgicos da otorrino, porque a fila estava demorando a andar. Então, de acordo com a quantidade de pessoas ou a urgência desses pacientes, a gente monta um mutirão no feriado, dia santo, sábado, o que precisar, e a gente realiza esses pacientes cirúrgicos, diminui essa fila. O que é que o paciente, para quem está em casa assistindo o paciente, a pessoa que tem alguma cirurgia pendente ou precisa de uma cirurgia e nunca foi atrás, consegue se encaixar num mutirão desse? Qual é o procedimento? Esses pacientes que a gente opera no mutirão são pacientes que já estão previamente internados em outros hospitais, e isso de preferência. Mas às vezes a gente monta um mutirão e o número de pacientes que eu tenho internado em outros hospitais não preenche o número de vagas. Aí a gente faz desses e chama pacientes que estão no ambulatório. Esses dois laboratórios já foram consultados, realizaram os exame, só esperando ser operados. E eles deixam o número do contato. Então, por telefone a gente avisa, se interna em tal dia, se a cirurgia está prevista para tal dia e tal hora. Eu gostaria de saber, desde que foi implantado, quais são os resultados até agora com os mutirões? Nós assumimos aí a direção do HGV há uns 45 dias, mais ou menos, né? Então, nós temos pouco tempo, mas a gente diagnosticou uma dificuldade grande dos pacientes ortopéicos. Nós tínhamos aí um pouco mais de 100 pacientes esperando em hospitais do interior. Esse chegava a mais de 30 dias na espera. Agora, essa semana, nós já não temos praticamente ninguém esperando. Na verdade, nós fizemos de outra especialidade, porque não havia mais pacientes ortopédicos suficientes. Segundo a maior demanda, eram os pacientes com aneurismo cerebral, que estavam internados em algum outro hospital. Esses, em menos de 15 dias, a gente já conseguiu equalizar essa fila. E agora, até o final do mês, nós estamos trabalhando para ver se a gente equaliza aí o número de pacientes da vascular. São aqueles diabéticos que têm suas complicações, têm trombose, que precisam fazer esses procedimentos endovascular chamados da hemodinâmica. Até o final do mês, nós estamos equilibrando esses pacientes. E, além disso, nós tivemos essa demanda de otorrino, uma pressão muito grande dos pacientes, já esperando muito tempo. Estamos preparando aí para fazer o próximo mês alguns de catarata. O ambulatório também, que tem o final de semana, fica ocioso. Nós já estamos montando aí a estrutura, adequando o ambulatório. Nós devemos ter, já no início de agosto, mutirões lá. Por incrível que pareça, mas fimose. É uma das cirurgias que tem, que pode ser feita a nível ambulatorial, que tem um represamento muito grande. Então, nós devemos fazer no ambulatório alguns mutirões para a cirurgia da efimose. Nós também temos a retirada de fios e pinos, que é possível se fazer a nível ambulatorial. Nós devemos também estar começando esse ambulatório início de agosto. E doença hemorroidária. Hoje, a maioria das doenças hemorroidárias, a gente consegue fazer a nível ambulatorial. Então, nós vamos utilizar esse potencial que o Hospital Getúlio Vargas tem, para que a gente possa atender o maior número possível desses pacientes. Apesar de serem cirurgias que a gente considera de pequeno posto, mas só o HGV tem especialista nessa área. Então, quantas varizes nós não temos condição de fazer a nível ambulatorial? Nós temos o espaço, temos o profissional, e estamos adquirindo pequenos equipamentos e a droga usada, o medicamento usado, o insumo chamado. E, em breve, nós estaremos também ajudando essas pessoas que têm essas doenças de varíze, hemorroidas e fibrosas. Essa questão de pacientes da capital, pacientes do interior, há um peso maior em algum desses nichos? Não, na verdade, para o HGV, como ele é o topo do estado do Piauí, depende de onde ele vem, a cidade vem, ele é referência para todos os hospitais do estado. Então, o pessoal da cidade, porque eles estão mais perto do hospital, então, o ambulatório tem uma demanda muito grande da capital. O pessoal do interior, eles têm um acesso mais difícil ainda, eles ainda têm uma dificuldade de marcar sua consulta, vir para a consulta e outros fatores. Mas, para o HGV, isso independe, né? É de onde quer que venha, é do Piauí, é nosso, a gente faz, cuida bem diretamente. Existe uma meta a cada mutirão? É, nós temos, nós, essa meta, nós tivemos subindo ela, porque ela vai depender muito do grau de dificuldade. E, alguns desses pacientes, a gente depende das vagas de UTI. Então, a gente depende que naquele dia, naquele momento, a gente consiga uma vaga de UTI disponível. Isso tem fluído muito bem, graças a Deus. O Dr. Fábio Marcos, que é o diretor técnico, ele trabalha muito bem essa parte aí, e a equipe da UTI tem dado uma resposta muito boa. A equipe, de um modo geral, do HGV, eles têm tido, assim, uma animação muito grande quanto à resolutividade do maior número possível de casos desses pacientes. É isso, muito obrigada pelas informações. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes, estão na discussão aí, fazer o que é melhor pela população. É isso. Vamos às notícias do Teresina em um minuto. A Associação de Combate ao Câncer do Hospital São Marcos, em parceria com a Associação de Câncer de Boca e Garganta, realiza nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, uma palestra como parte da campanha Julho Verde, com o objetivo de alertar a população sobre os riscos e prevenção do câncer de boca e garganta, e a importância do diagnóstico precoce no tratamento da doença. A Universidade Estadual do Piauí, através do Núcleo de Línguas e Literaturas, está ofertando 25 vagas para o curso intensivo de alemão preparatório para a proficiência de língua alemã, nos meses de julho e agosto deste ano. O curso será realizado no campus Poeta Torquato Neto, em Teresina. A previsão é que as aulas comecem no dia 22 de julho. Já está disponível o cadastro para os interessados em atuar como fiscais no seletivo público da Fundação Municipal de Saúde. O cadastro deve ser feito até o dia 21 deste mês, através do site do Nucep. A prova do seletivo da FMS está prevista para ser aplicada no dia 28. Para ser fiscal, é preciso exercer função pública ou ter vínculo estudantil com a UESP. Este foi o Bande Cidade, primeira edição. Muito obrigada pela audiência. Na sequência, você acompanha o Café com o Jornal. Logo mais às 18h50, voltamos com o Bande Cidade, segunda edição. Fica ligado na nossa programação. Não perde e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti